Música Bem vindos a mais um Primeira Pessoa pela TV Brasil Pantanal onde a gente sempre procura trazer os entrevistados mais interessantes eu garanto que o meu entrevistado de hoje se ele não subir em cima dessa mesa ele já estava aqui já querendo colocar o pé em cima da mesa eu falei, não, 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 não a mesa aqui não é sua hoje talvez, se eu disser o nome dele aqui, você não vai lembrar Atamaril, conhece? pois é, nome estranho Atamaril Amaral Marques agora, se você pegar esse Atamaril pegar o Tá e colocar um outro Tá e se tornar Tatar Marques eu garanto que você conhece esta figura sensacional coração obrigado, Carmen você é um querido quando eu te vi a primeira eu não preciso nem apresentar que é Tatar Marques, né gente alguém não sabe quem é essa figura que está de segunda a sábado das onze até uma hora da tarde pertinho da uma pertinho da uma A Frente do Povo na TV desde? desde três do dez de dois mil e onze pra mim parece que você está a vida inteira A Frente do Povo na TV que é impressionante como é que você você vestiu a a a figura mesmo de apresentador desse programa como é que você conseguiu implantar implementar um outro estilo totalmente diferente teve vários apresentadores começou com Jonathan Barbosa em 1980 passou por Maurício Picarelli depois foi Luiz Fernando Fernandes Cláudio Severo Rodrigo Santos Raul Freixes Rodrigo Santos que é seu repórter nosso querido colega que te substitui né de vez em quando é o teu o seu tá sempre ali apostos e agora Tatar Marques Tatar quando eu te vi a primeira vez na televisão eu falei assim que que é isso gente que é essa figura a mesma reação do nosso amigo Osmar Barros você começou na TV Morena eu comecei na TV Morena comecei na TV Morena em 2000 e 2002 eu comecei na TV Morena tem 12 anos eu fui pedir emprego na TV Morena na verdade porque uma vez eu tava em casa e eu tava olhando assim pra dormir sabe quando você tava pra dormir pensando na tua vida assim aí eu imaginei que alguém tava chegando na frente da minha casa Atamaril estamos precisando de alguém pra apresentar um programa de televisão e eu gostaria que fosse você eu falei nossa você teve uma visão uma visão assim eu falei sabe quando vai acontecer isso nunca eu falei cara eu preciso fazer alguma coisa eu quero trabalhar em televisão e eu trabalhava só no rádio aí eu liguei na TV Morena no outro dia falei olha eu sou o Tatar eu queria conversar com o diretor da TV Morena e olha por sorte o cara de certo achou que eu tinha alguma coisa importante pra falar pra ele e me recebeu aí eu falei não eu tenho um projeto de televisão um projeto sensacional um projeto de entrevistas inovador diferenciado e aí o o Ricardo Miragaia naquela ocasião me recebeu e eu falei tanta besteira pra esse Ricardo Miragaia que ele ele falou cara esse cara é louco vai dar certo e eu eu lembro que na época eu falei um monte de coisa que eu queria projetos eu falei e eu só tenho uma pérola assim aquelas né falei eu sou talvez uma pedra preciosa ser trabalhada cabe ao senhor aí ver se realmente serve ou não sabe se eu tenho uma frase de efeito assim pra ver se funcionar aí ele falou tá então eu vou fazer um piloto por atualidades fiquei seis anos na TV Morena depois disso foi aí que eu te vi com atualidades que tá até hoje no ar com a Marisa Machado maravilhosa querida profissional tem que vir aqui também tá convidada já a Marisa gente eu te vi ali no ar você chegou já a gente sabe que o padrão Globo né e as suas afiliadas tem tem um padrão que eles seguem né onde você tem ali uma norma a ser respeitada um padrão de conduta de repórter mas você já começou mudando isso lá também é assim Carmen eu sempre gostei de fazer as coisas do meu jeito eu nunca vou fazer porque o fulano faz assim eu tentava fazer as coisas nas quais eu acreditava e tomei muito muito puxão de orelha do diretor de jornalismo falando tá mas onde que você quer chegar com isso daí você sabia onde você queria chegar ou não isso daí você tem certeza que é isso aí que você quer eu falei eu tenho certeza que é isso aí que eu quero eu acredito nesse tipo de televisão mais interativa mais espontânea eu nunca gostei do negócio engessado certinho só que assim a TV Morena é uma escola a TV Globo é uma escola eu aprendi muito e agradeço muito a todos os colegas que me ajudaram na TV Morena e só que chegou um momento Carmen que aí eu já tinha conseguido aparecer nacionalmente lá no Brasil Total com a Regina Cazé e fiquei frustrado porque passou uns meses o irmão do Viana que é irmão do Herbert Viana do Paralamas do Sucesso me ligou falou cara você fez aquela gravação pro Fantástico foi legal deu um ibope bom a gente queria fazer um teste com você pra um programa novo que a gente vai colocar dentro do Fantástico que vai trabalhar periferias músicas de diferentes regiões o que você acha eu falei pô sensacional falei cara minha oportunidade de conseguir um destaque nacional e eu fiquei uns quatro dias gravando no Projac com o irmão do Viana chamava Periferia o projeto aí passou um tempo eu soube que quem estava disputando a apresentação comigo era a a Regina a Regina Cazé e ela assim com o Guel Arraes tem toda uma e outra não se compara o Tatá com a Regina Cazé e quem era você um cara anônimo total mas eu fui lá eu fui os caras me trouxeram pegaram do meio do mato e me colocaram lá no Rio de Janeiro pra gravar em Praça Pública gravei dentro do Projac e aí a hora que eu recebi a resposta depois eu falei Tatá olha não foi porque você não desempenhou um papel X ou assado a direção acredita que a Regina Cazé vai se encaixar melhor naquele perfil já tem um nome já é conhecida isso eu fiquei frustrado com isso fiquei chateado puto falei quer saber do negócio cara eu vou pensar um outro projeto já que o cara me descobriu aqui no meio do mato eu não sou nada e fui para lá eu vou criar um projeto meu e vou viajar o mundo aí teve uns caras que me chamaram de louco né falou cara você vai sair da TV Morena a melhor televisão que tem no Mato Grosso do Sul o que você quer fazer você está louco eu fui criei um projeto um programa de turismo e fui pedir emprego na menor televisão que tinha aqui que é a Guanandir a TV Guanandir a estrutura comercial comparada às outras a estrutura comparada às outras bem mais enxuta mais enxuta né e quem me recebeu lá na ocasião foi o Salvador Sandim e eu falei seu Salvador é o seguinte estou saindo da TV Morena eu criei um projeto assim tal 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 ele falou beleza vamos fazer e aí Carmen eu não tinha para onde viajar um programa de turismo e o cara é um turismo internacional e o cara não tem para onde viajar louco né aí um dia eu assistindo o Amaury Junior eu vi na tela assim Santori Capicana Santuário em Punta Cana República Dominicana eu falei cara e ele nadando com um golfinho é lá que eu quero ir é isso que eu quero para mim olha eu agora eu vou né eu falei mas como assim como que eu vou uma coisa que eu sempre trouxe comigo e que eu vou carregar acho que para o resto da minha vida é assim ó você não não tem você não está nas condições ideais para isso você nem é nem você talvez acredita nesse seu potencial mas você pode fazer acontecer se você entrar em ação eu sempre acreditei nisso e você que eu fiz de novo usei aquela tática lá que eu fui parar na TV Morena e liguei lá para a operadora de turismo que tinha levado a Mauri Júnior você vai contar já 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 depois do intervalo comercial eu vou sair ele apresenta já já a gente volta com o Tata Marques contando dessa primeira incursão nas viagens internacionais o que será que aconteceu hein é um minutinho só de volta primeira pessoa nesse segundo bloco conversando com o Tata Marques esse apresentador que ganhou o top né de maior audiência no programa a frente do povo na TV pelo SBTMS meu colega e que eu tenho o prazer de estar conversando hoje você falou então que ligou para alguém para viabilizar a sua viagem eu liguei um cara doido atendeu do outro lado meio uruguaio o cara que era dono da operadora de turismo que tinha levado a Mauri Júnior lá para o Caribe para a República Dominicana e eu consegui falar com esse cara através da secretária dele e falei assim olha o meu nome é Tata Marques eu tenho um programa de televisão aqui em Mato Grosso do Sul um programa maravilhoso viagens internacionais graças a Deus ele não perguntou para onde eu já tinha viajado né aí eu falei do projeto falei não estou começando o projeto estou começando e eu gostaria de iniciar nesse lugar aí que eu vi o Amaury Júnior gravar e o cara é pero que só nós vamos analisar o projeto manda para o nosso e-mail e não é muito rápido o cara falava mas eu entendi que era para mandar para o e-mail dele eu mandei encaminhei passou uma semana encaminhou o que? um esboço de projeto o release do projeto e o que eu pretendia fazer comercialmente para a empresa dele caso ele me permitisse gravar ele ia viabilizar para você é isso se ele desse o sim ok mas o risco disso acontecer é 1% exatamente só que aí o 1% aconteceu o cara me ligou falou está chegando na tua caixa de mensagens a passagem aérea para você para o cinegrafista e você vai para a República Dominicana gravar e aí eu fui parar num resort milionário de 12 milhões de dólares andando com um carrinho de golfe para cima e para baixo num quarto maravilhoso gravei numa estrutura que é a mistura do marroquino do egípcio e do espanhol tudo junto num só contexto campo de golfe do Jack Nichols desenhado por um dos caras especialistas em golfe no planeta e o lugar simplesmente absurdo não gastei um centavo e ainda dei sorte que um patrocinador meu na época o pai dele morava na República Dominicana e o cara era tipo um diretor superintendente da Scania e o cara me levou nos restaurantes mais maluco restaurantes subterrâneos nas rochas você fazia matéria de tudo de tudo e aí saí gravando a República Dominicana nadei com os golfinhos fiz o seu Amaury Jr fiz o Amaury Jr Pantaneiro e trouxe pra Band e foi um sucesso o pessoal gostou começaram a surgir contratos comerciais interessantes por conta do perfil do programa dali um cara assistiu o programa e ele falou eu quero conhecer esse rapaz aí eu tenho interesse esse cara era dono de uma agência de turismo internacional de uma operadora de turismo internacional chamada Europa Mundo e esse cara me chamou pra uma reunião ele falou assim eu gostei do modelo do que você faz a partir de hoje você escolhe o lugar da Europa que você quer viajar que eu vou levar você ai meu amor não é assim não não me levou pra comer sushi nem nada eu falei cara você tá falando sério eu tremi assim ele falou não eu gostei do programa aí eu falei tá mas como que eu vou bonificar e tal ele falou não você deve ter uma estrutura comercial enfim mas não me interessa eu quero só que você fale durante a viagem eu tô aqui num oferecimento da Europa Mundo que tem o maior roteiro terrestre de turismo na Europa e pronto você dá esses toques ai e você foi e eu fui fui pra Turquia maravilhoso eu me lembro andei de balão no céu da Capadócia fiz um monte de coisa diferente também fiquei 14 dias na Turquia e ai da Turquia trouxe um material maravilhoso 3, 4 meses no ar e dali emplaquei ai fui Itália Suíça Áustria Alemanha mais de 14 países quanto tempo você ficou no ar com esse programa o programa ficou um ano e 8 meses na Band depois eu migrei pro SBT fui pedir autorização pro Salvador Sandin falei eu quero pedir emprego lá no SBT o senhor me autoriza porque eu quero ter uma abrangência maior o programa tava com uma qualidade boa eu tinha um dos melhores editores na minha concepção um dos melhores do Brasil que era o Hernani o Hernani Camargo o cara era sensacional e ele trabalhava muito bem o som trabalhava as edições valorizava o programa o Padilinha gravava comigo o Magno Lemes gravava comigo o Cinegrafista o Correiro gravava comigo e ai a gente ia trazendo esses materiais o programa ficou depois no SBT mas quase dois anos quando ia completar dois anos eu ia pra Indonésia gravar o Salvador Sandin tinha assumido o SBT o cara que eu fui pedir o emprego lá na Band ele assumiu o SBT leva concomitantemente o SBT e Band e fez um convite pra mim relacionado ao povo na TV como é que surgiu esse convite de Salvador? Salvador olhou pra você eu tava com viagem marcada você tava no ar com esse programa? tava com o programa de turismo no ar ele me chamou falou o que você acha do povo na TV eu falei ó legal, um programa bom mas nunca ia imaginar que ele ia falar assim tá, quer apresentar? eu nunca ia imaginar que ele ia fazer isso e ele fez falou tá, eu quero te convidar pra você apresentar o programa eu falei o que? eu? eu tô viajando eu faço turismo gravo cultura né eu sempre tive curiosidade de saber como era viver num outro país a cultura desse país era isso que eu pesquisava nesses lugares cara a economia a geografia o costume das pessoas eu tava fascinado por isso daí e aí eu fiquei três dias em reunião com o Salvador assim me explicando o que ele queria desse novo projeto como que a gente ia trabalhar e aí eu comecei a pesquisar os estilos de apresentador que tinha desse sistema e eu falei cara, eu faço esse negócio você encarou como desafio? e aí eu encarei como desafio uma afronta falei cara, eu vou fazer ou eu me estrepo total ou eu vou arrebentar você se jogou e eu não não entro em nada pra perder eu me julgo predestinado eu me julgo algumas pessoas você, ah, Tatá se acha tenho certeza tenho certeza não acho nada não tenho certeza a gente tem que acreditar sabe o que acontece Carmen? eu sou de Bela Vista eu sou de Bela Vista quando meu pai faleceu eu tinha sete anos de idade seu pai foi militar foi militar sargento Noé de Bela Vista alguém conhece aí atirava bem pra caramba o meu pai faleceu e aí eu vim com a minha mãe pra Campo Grande com meus irmãos pra estudar estudei sempre escola pública e sempre tive uma vida muito simples eu queria um tênis eu não tinha eu queria uma bicicleta eu não tinha meu sonho era ter um videogame eu não tinha e eu falei olha, a única chance que eu vou ter pra conseguir as coisas que eu quero e poder chegar talvez a um lugar melhor é estudando e aí eu falei cara, eu vou estudar e vou me esforçar pra ser o melhor que eu puder aí que eu entrei na faculdade eu não tinha dinheiro pra faculdade você fez jornalismo? não, eu fiz publicidade primeiro depois você fez jornalismo? aí eu fiz pós em marketing e depois fiz jornalismo e eu falei os padres vão pagar pra eu estudar eu fui lá trabalhar de cerimonial pros padres carregava os tensórios turíbulo batina de padre pra cima e pra baixo a mulher do padre a mulher do padre pensou eu mesmo o seu cavalo você vai ver um dia só um dia eu vou apresentar o povo na TV peraí eu tenho que fazer um intervalo vocês ouviram o que ele falou do cavalo o cavalo é um episódio a parte você é bom de cronometrar tempo você é bom de tempo em TV quanto tempo a gente tem ainda? oito minutos no próximo bloco em oito minutos você vai ter que contar um monte de história pra mim fechou fechou? você consegue esse menino tá começando a televisão tem muito futuro Tatá Marques a gente volta já já terceiro e último bloco conversando com o apresentador Tatá Marques jornalista publicitário pós em marketing um homem que conhece muitos países do mundo quantos anos você está Tatá? 38 38? com um corpo de 17 você parece bem menos verdade um abdômen de 14 e um tríceps de de nove uma imaginação de quantos anos você tem de nove é uma criança você vê o mundo com o olho de criança entrou no povo na TV o desafio foi muito grande um dia eu encontrei com você eu falei Tatá você se reinventou você com toda essa carga cultural você é um cara que lê muito você é um cara muito culto curioso gosta e de repente o povo na TV que é um programa desenhado para as classes mais humildes da população e que hoje está pegando todo mundo mas a gente percebe que tem ali um apelo popular muito grande a linguagem tem que ser muito popular e você conseguiu você falou para mim Carmen eu tive que me redescobrir eu tive que me desvirar virar para chegar no que eu sou hoje qual foi o maior desafio que você encontrou no povo na TV o maior desafio Carmen o pessoal estava acostumado com o estilo eles estavam eles não conseguiam visualizar o que hoje é o programa as pessoas estavam padronizadas dentro de um esquema de um programa que sempre foi aquela apresentação do cara que matou alguém o cara fala esse vagabundo esse lixo humano tem que pôr na cadeia bota fogo no corpo dele aquelas coisas às vezes alguns comentários pejorativos fortes e que tipo colocava o cara lá como se ele fosse um delegado dando pancada na mesa aquela coisa e aos poucos também baseado nas coisas que eu fui lendo que eu fui descobrindo que eu fui pesquisando eu percebi que as pessoas que assistem a televisão e aí você tem camadas sociais diferentes estilos de pensamento diferentes essas pessoas estão ali e você não precisa sabe afrontar aquela pessoa você respeita a opinião dela ela vai aprender a respeitar a tua também mas nada de se impor alguma coisa você pode fazer uma linguagem mais holística da situação você tem hoje uma grande equipe trabalhando falei difícil agora falou você tem a Regina Miller que é colega minha de muitos anos jornalista mais alta competência excelente é sua alma ali a Regina é uma companheira de trabalho fundamental a gente trabalha em sintonia ela te bota nos eixos tatá é o tatá ele precisa ter essa orientação porque ninguém faz nada sozinho né Carmen então você tem que estar ali atento às vezes uma coisa que você não vê o outro vê às vezes um comentário antes de entrar no ar você discute o comentário e fala sobre isso eu vou falar tal coisa o que você acha você não vai falar isso por que por causa disso eu preciso falar porque a população está dizendo que isso daí está errado e aí a gente entra em discussões os jornalistas da casa também o Neri Caspary sabe todo mundo ajuda ali são irmãos é uma equipe trabalhando junto o cavalo o cavalo entrou esse personagem de uma maneira totalmente inusitada você não esperava absolutamente nada desse sucesso todo que fez é é uma dose grande dose de humor que você impõe ali e que implanta e que traz uma crítica também muito grande né como é que surgiu a história do cavalo eu sempre gostei muito do ratinho o ratinho sempre falou cavalo e eu adorava quando ele falava cavalo e eu comecei a falar isso no programa as pessoas não estavam não estavam acostumadas aqui em campo grande e eu lembro que até uma vez eu falei para uma garota que estava atravessando pra essa cavala aí né aí o pessoal olha o tatá chamou a menina de cavala só que eu me mantive naquela ideia de que eu eu não estava xingando eu estava usando uma linguagem para chamar atenção sobre um erro ou uma situação e aí eu consegui uma máscara do cavalo numa viagem internacional que eu fiz já estava com o povo na TV fui passear com a minha esposa e eu consegui uma máscara eu falei eu vou usar essa do cavalo aí e cara o negócio estourou violentamente mais do que a gente imaginava você já fez uma análise do que é o que que explica essa repercussão desse personagem do cavalo do cavalo eu acho que as pessoas elas gostam do inusitado do diferente do curioso é um suspiro é um respiro que se dá vendo tantas tragédias você está no estado do pantanal que remete aos animais os bichos o cavalo é um bicho querido no nosso estado é a lida do peão eu acho que vai além não sei se as pessoas fazem essa relação com o cavalo com a fauna aqui eu acho que vai aquela coisa do humor mesmo deixa eu desligar um pouco deixa eu deixa eu falar um pouco de abobrinha é o programa é o programa é muito pesado você tem que ter um refresco ali eu acho que o cavalo talvez tenha sido esse refresco ele cumpre muito bem e agora recentemente a égua véia que é outro fenômeno gente a égua véia de participação quando eu vejo a égua véia se preparando eu falo meu Deus do céu você podia trazer a égua véia para entrevistar aqui você não ia entender bem o que ela fala mas tá bom tudo bem entrava em caracteres o que é que você tem planejado para o futuro porque você está num estágio hoje o povo na TV é o programa que mais fatura hoje tem quantos anunciantes tem no povo na TV Carmen a gente começou o programa tinha seis merchandising hoje eu já cheguei a fazer 31 31 em duas horas em duas horas é o que você planeja para o futuro eu sei que você tem uma carta na manga olha Carmen eu eu recebi um telefonema do SBT nacional eu levei 20 anos para receber um telefonema desse cara e na hora que o cara está bem aí os caras ligam por que ele não ligou antes cavalo aí um dos diretores lá me convidou para ir para uma outra emissora do SBT que não seja afiliada quer dizer afiliada mas é do SBT aqui por exemplo é o SBT mas é do RR Soares lá não é uma outra praça que é do SBT mesmo e me fez uma proposta mas graças a Deus o Salvador Sandin cobriu a proposta olha e assim a minha vida está em Mato Grosso do Sul eu gosto muito daqui a minha identidade é sabe eu nasci aqui nessa terra e eu estou me estabelecendo aqui eu acho que você às vezes sair de um lugar que você já está fazendo um sucesso para ir para um outro que ninguém nem te conhece o cara queria que eu fosse para Porto Alegre pensa os gaúchos lá me vê o que é isso tira esse troço não você tem que ir para o nacional agora eu acho que você é o substituto natural do racismo eu já tive muita ilusão disso aí Carmen já tive muito já pensei que eu ia ser um Silvio Santos um negócio cara vou continuar fazendo meu café com leite aqui meu feijão com arroz entendeu e vamos vendo o que que dá esse negócio aí te gosto muito você sabe disso obrigado eu agradeço fiquei honrado em ser entrevistado por você te admiro demais pela tua história pelo teu caráter porque em televisão nem todos é um mercado complicado você sabe disso 90% das pessoas são boas e 10% tenta estragar o restante parabéns pelo que você é obrigado a gente sabe que não é personagem o Tatá é isso mesmo que vocês estão vendo gente esse menino de bela vista simples que pra muita gente pode parecer um cara sabe de nariz empinado é nada disso guri guri de tudo que adora fazer uma palhaçada mas que leva a sério tudo aquilo que ele faz é esse que é o segredo do Tatá Marques Atamaril Amaral Marques agora quando falar esse nome você já sabe olha mas eu prefiro chamar você de Tatá obrigado Carmen pela entrevista beijo beijo querido a gente se encontra no próximo primeira pessoa até lá a gente se encontra